Palavras me ajudaram a superar essa etapa. Gratidão, você e a equipe do Jovem Nerd. Honra! Obrigado, que bom que tu superou, cara. Fico muito feliz. Muito bom. Como é que surgiu essa... Posso fazer uma pergunta? É conversa hoje. Como é que surgiu essa teu convite pra você participar do... Do mestrar, né? Uma aventura do Jovem Nerd lá de... Porque tem o Nerdcast RPG. Que é tipo uma dramatização, né? Então, eu conheci um rapaz chamado Dordes Por. Não conheço. Foi muito engraçado, né? Que é aquelas coisas do caos. Tava não lembro qual evento que era. Um evento de RPG. Em São Paulo, né? Era em São Paulo. Sim. Que ia começar uma palestra. E daí, um amigo meu assim... Pá, meu, vamos ali comer alguma coisa. E eu... Nossa, cara, não. Vou ficar nessa palestra. Acho que vai ser foda. E era uma palestra do Dudu. E eu não conhecia ele ainda. E daí, ele tava dando a palestra. Daqui a pouco, ele olha assim... Ah, e ali tá o Leonel Caldela, que também é escritor. E eu... Ah, como é que ele conhece a minha cara, né? E aí, depois da palestra, a gente foi falar, coisa e tal. E o... Ficamos amigos. E o Dudu fez muito... Sério, o Dudu é um marqueteiro. Ele é um jornalista, mas, na verdade, ele é um grande marqueteiro, cara. Ele fazia o meu marketing pra todo mundo. Inclusive, o pessoal do Jovem Nerd. E, então, eles conheciam, me conheciam já de ouvir falar, coisa e tal. Quando eles tiveram a ideia de fazer uma série de romances, A Lenda de Ruff Gunnor, que era pra adaptar o Nerdcast RPG de Gunnor, né? O Nerdcast RPG medieval. Eles já tinham... Já me conheciam através do Dudu. E me chamaram. E a gente se conheceu. Fez uma parceria muito, muito boa. Deu muito certo, né? Tanto é que já são três livros da Lenda de Ruff Gunnor. Ainda vai sair o quarto e o último. E, então, a gente continuou trabalhando juntos, cara. E eu e o Dave, Dave Pazos, né? O Azaghal. A gente passou por uma experiência juntos. Que essa é aquela, tipo, Vietnã, sabe? Aquela experiência que une as pessoas. Que, depois do Nerdcast RPG medieval, teve o Cyberpunk. E eles queriam lançar um livro do RPG de Cyberpunk, né? Que era o Ozob, que era do personagem do Dave, né? O Ozob, que é um replicante palhaço com uma granada vermelha no lugar do nariz. Né, cara? Que é o personagem que ele ama, coisa e tal. E eles queriam lançar isso na CCXP. CCXP de 2015. Daí, tá, fizeram as contas, assim, então, Leonel, o livro tem que estar pronto. Isso a gente não tinha nem começado. O livro tem que estar pronto e revisado e diagramado daqui a seis semanas. Vamos? E eu, cara, tu é louco, meu. Como assim, meu? Como assim, ele? Não, vamos lá. Não é um livro pequeno, não. É um livro de 500 e poucas páginas. Não, em seis semanas, não, né? Maior do que isso, né? É maior um pouco. Daí, cara, vamos. Daí, eu falei assim, cara, tu é louco, meu. Pois é, cara. Pois é, eu acho que tem o Oswab lá em casa. Vários livros meus eu não tenho mais. Oswab eu acho que eu tenho. E daí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, se a gente conseguir lançar esse livro em seis semanas, eu te dou uma vodka Stolichnay. Daí, tá, beleza. Foi essa a motivação. E daí, cara, a gente ficou trabalhando juntos, assim, né? Eu passava, eu escrevia um capítulo por dia e não dava muita margem pra refazer os capítulos e mandava pra ele, ele lia e de madrugada eu já revisava a coisa e tal. E aí, cara, no final a gente tinha o livro pronto. Você tá morando na Alemanha também, né? Não, não, isso tava... Foi em 2015, foi logo antes de ir pra Alemanha. Fui pra Alemanha no início de 2016. E daí a gente lançou o livro, cara. E foi muito bem recebido e deu certo, né? Então, com essa história de trabalharmos juntos, daí eles queriam fazer a próxima série de Nerdcast, eles queriam fazer de terror. E deles me chamaram. Do Cthulhu? É, do Cthulhu, deles. Então, Lionel, tu tem alguma... Tu gosta de Cthulhu, coisa e tal, dessa pegada de terror? Eu falei, então, eu tô acabando uma campanha de Cthulhu de cinco anos. Agora. Só isso. E, cara, fechou demais, assim, sabe? Então, surgiu o convite. Foi bem orgânico, né? O convite pra mestre na área de Cthulhu RPG, porque a gente já trabalhava junto e eles já me conheciam através do Dudu, que, como eu falei, é um... Assim, ó, contratem ele para o seu marketing pessoal, sabe? Dá muito sério. Só falei a verdade, só falei a verdade. Eu acho que o Lionel trabalha muito bem com essa questão de... de um trabalho sob demanda, e que não é uma coisa... Eu, nesse ponto, sem dúvida, assim, acho que ele seria até bem mais indicado, né? E eu prescrevo qualquer coisa nesse sentido, porque teve todo o aprendizado ao trabalhar já com a galera de Tormenta. De Tormenta. Que eu geralmente escrevo meus livros, a gente tá falando sobre isso. Claro, tem um editor que dá... Mas não mexe tanto, né? E já o Lionel, ele aprendeu a trabalhar com essa coisa de ir e vir, né? Sim. Desde o princípio, né? Desde a galera do... É, os universos compartilhados, né, cara? Que é uma coisa muito comum lá fora. No Brasil, a gente ainda tá começando, né? Sim, sim. Nesse quesito. Sim, sim, sim. Mas eu acho muito interessante porque desmistifica muito, né? O Tormenta realmente era um mundo que já existia quando eu entrei. Eu colaborei muito, né? Eu continuo colaborando, mas não é uma coisa de uma pessoa só, né? Tormenta. É, quando você vai escrever um quadrinho do Batman, você tem toda a história do Batman. Claro. Você tem limites, né? E nesse ponto, o meu trabalho é bem mais solitário do que o dele, né? Porque realmente eu escrevo mais, assim, do que eu penso, que vem à minha cabeça e tal. E ele realmente muitas vezes te dão os materiais, né? Te dão um cenário e também tem muita crítica. Crítica que eu digo, né? Muita edição no sentido aqui. Ah, isso aqui realmente não vai ser interessante. No caso do Ozob, praticamente foi um livro que você escreveu junto, não à prosa, mas com o Dave, né? Ele fala justamente o que ele queria e você ajudando ele. O Ozob foi uma experiência muito legal. Foi uma experiência bem única de colaboração. Porque a maneira como eu... Eu vou dar uma simplificada, mas a maneira melhor como eu consigo descrever é o seguinte. O livro inteiro é meu, escrito por mim. O personagem principal foi escrito pelo Dave. Porque é o personagem dele. Então eu propunha coisa... Ele falava, cara, eu acho que o Ozob faria mais assim. Eu acho que o Ozob tomaria essa decisão. Foi quase como jogar um RPG. Entendi. Então, por exemplo, é um livro que lida muito com música punk. Então todo o ambiente do punk, os coadjuvantes, o enredo, tudo isso foi meu. E o Ozob é como se fosse realmente um personagem jogador ali, cara. Que o Dave ia... Tinha uma agência, vamos dizer assim, do seu personagem. O personagem era um pouco rebelde, assim, nesse sentido. Foi muito bom, cara. Foi uma loucura, mas foi muito legal de fazer isso. Foi um aprendizado. Sabe o que...